E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com mais um vídeo E como vocês estão vendo, estamos aqui com Minecraft, galera Sim, nós estamos aqui numa série nova Num modpack novo Num mapa novo Vocês estão vendo que a gente está aqui num planeta diferente Num mundo diferente Num bioma diferente Sim, porque nós estamos aqui jogando Crash Landing O novo modpack Novo, né, entre aspas Mas beleza galera, o que consiste esse modpack? Bom, Crash Landing, você já imagina A gente estava na nossa nave espacial Andando assim pelos planetas, as galáxias E a gente caiu num planeta alienígena Que, meu, só tem Dust Se você cava pra baixo tem Dust Se você anda 500 blocos pra lá tem Dust 500 blocos pra lá tem Dust Vai ter tudo Dust Então o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que sobreviver aqui neste planeta Fazendo as quests E colhendo os recursos que a gente tem aqui Bom, aqui vocês estão vendo que tem lava Vamos tirar essa lava aqui Vamos tirar essa lava porque isso daqui é partes do combustível Né, é o combustível da nave Então pegou fogo e aí é isso daqui Então aqui a gente tampa Tampamos, tampamos, tampamos Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Esse mundo Ou seja, galera Eu tenho que tomar muito cuidado Ué, por que que não? Por que que não? Ah, aqui Hã? Pera, 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 pera A gente precisa tirar Ô Ô Beleza, beleza Atiramos E beleza, galera Vocês veem que ó Tá tendo partícula de água aqui Tem Tem uma Tem um negócio de água Lá embaixo de temperatura Sim, galera Esse Vocês estão percebendo que assim A gente tá num planeta desértico E tem o sol ali E meu A gente precisa se cuidar A gente precisa de água Então por isso A gente vai usar o quest book O quest book A gente vai ter que seguir Algumas quests Pra ganhar itens Aqui tá falando que eu já Morri do azeste Só que foi em Outros mapas Testando Mas beleza A gente seleciona aqui O basic survival Open A gente vai ter que completar Essas quests E a gente vai completando Mais quests Vai ganhando mais quests Então vamos fazer essa quest Gatling supplies A gente vai precisar de Dois fluid transposer E a gente vai ganhar O camel pack Dois cold water bottle E seis water bottle Bom, pra gente pegar Esse fluid transposer Que já tá aqui do lado Pensei que isso daqui Já era balde Já ia pegar Pra gente pegar isso A gente vai precisar De uma chave de fenda Que a gente tem aqui Beleza Pegamos a chave de fenda A gente clica No botão direito E a gente pega isso daqui Galera A gente também tem Esse baúzinho Essa strong box Aqui a gente tem o quest Que a gente tem o quest delivery systems É... E a gente tem esse camel pack Agora que vai ser essencial pra nossa sobrevivência Você vê que a gente tá suando isso daqui Essas partículas de água É suor E a gente lá embaixo Tá com 67 de água E 38 a temperatura A gente coloca esse camel pack Very basic A gente vai precisar de dust Bone mill E water bottle Pra gente conseguir É... Essas coisas A gente vai precisar de dust Só que galera Eu preciso fazer uma coisa antes disso Eu quero fazer meio que uma muralha em volta da nossa... Da nossa... Nave espacial Pra não vir nenhum mob Porque galera De noite Vem muito mob Mas tipo Muito mob mesmo Eu tô... Eu tô meio triste galera Eu tinha preparado uma skin Skin pra gente Pra gente jogar essa nova série Uma skin de astronauta Mas... Eu não sei porquê Mas não carregou a skin Eu espero que nos próximos episódios Carregue Mas... A skin ficou muito louca De... De astronauta E bom Vamos fazer aqui uma... Vamos primeiro pegar essas dusts Pra gente colocar em volta da base A gente vai precisar de bastante dust E a próxima quest Também vai usar dust Porque vai usar aquele sieve Aquele sieve É a peneira A gente vai colocar a dust ali Vai bater E o que ficar Vai ser o item que a gente vai ganhar Então vai ajudar bastante até Pra gente conseguir várias quests E vários itens Aqui a gente consegue ver a nossa... Nossa nave, ó Aqui a... Ali é o... Cockpit É o cockpit, ó É um palavreado bonito É um palavreado bonito Eu vou tirar aqui essas dusts em volta Pra não ter spawn de mob Por enquanto Aí eu faço uma... Uma barreirinha Eu tenho que ficar de olho Se tá de dia ou se tá de noite, galera Porque, meu Quando ficar de noite O bagulho fica muito feio, galera Spawnar muito mob Mas, tipo, muito E, galera Eu queria também pedir a opinião de vocês Se vocês querem que eu continue com essa série Se vocês querem que eu continue Não esqueça de deixar o like favorito E também dá uma comentada E fala assim Continua, Fê Batista Essa série é muito boa Meu, eu... Eu gostei muito, assim, da ideia E, galera Eu preciso tomar cuidado Porque, meu É hardcore o bagulho O bagulho é hardcore A gente precisa tomar cuidado Se a gente tomar algum daninho A gente vai... A gente não vai regenerar a vida Só se tiver com as coxinhas cheias E, então, por isso que eu não vou correr muito Eu não vou pular muito Porque pular, correr Tudo gasta uma energia Ó, vou até... Não vou nem... Não vou nem pular dois blocos Que você não leva dano Eu não vou... Vou pular um bloco Só um Ó, galera Lembra que quando a gente tomou A gente tava com 75? Agora a gente já tá com 25 E olha a nossa água Tava 98 E a nossa temperatura tá 37 A temperatura 37 É a do corpo humano normal Lembra que a gente tava com 39? Não sei Alguma coisa assim no começo Então, a gente já tá com ela normal E, bom A gente tá pegando aqui bastante Dust A gente já deu uma boa... Uma boa arrumada em volta Ó, eu não vou correr Eu não vou correr Nananananão Nananananão Aqui a gente já precisa arrumar Eu não posso deixar esses blocos assim Senão vai vir zumbi, esqueleto Vão pular O único mob que a gente precisa tomar mais cuidado Vai ser com aranha Porque a aranha lá consegue escalar, né? Ó, aqui vai dar pra ver direitinho aqui as coisas Beleza Vamos tirar aqui também Pra gente pegar mais Dust Opa, dei uma corridinha aqui sem querer A gente não pode correr, galera O mínimo de fome que a gente gastar O mínimo de comida Vai ser melhor A gente tem aqueles Jab Jerk lá A gente tem umas comidinhas Mas vamos usar aquilo lá de último caso Assim, de último, de último caso Se eu levar algum dano E aqui ainda tem bastante Dust Vamos deixar só assim Não, vamos tirar tudo Vai ser melhor Mano, galera Eu tô muito animado pra essa série, galera Vai ser muito louco A gente tentando sobreviver aqui E tentar não morrer, né, galera? Tentar não morrer Porque vocês sabem que eu sou profissional nisso Eu preciso tomar cuidado com o dia, galera Eu preciso tomar cuidado do dia Porque senão vai spawnar Ih, aqui eu preciso deixar assim Beleza Beleza, galera Eu tô fazendo aqui já a nossa muralhinha Eu vou fazer uma muralha bem básica Aqui pra não ter nenhum mob mesmo Ó, vamos colocar aqui bem rapidão Bem rapidão Aqui Aqui a gente já deixa só um bloquinho aqui de... Não, pera A gente faz logo assim, ó Aqui a... Não, não, não Vamos deixar Porque vai que acontece algum... Algum imprevisto E um creeper bate no esqueleto Alguma coisa assim Aí ferrou pra nós Ferrou pra nós Legal Vamos deixar bem assim, ó Aqui a gente já vira Aqui a gente também já vira Vai ficar bem... Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Que eu saiba Nenhum mob consegue pular dois blocos Então... Vai ser uma coisa boa Ó, aqui a gente não precisa proteger lá O bagulho de combustível Porque é de lava Então, né Ninguém vai chegar perto de lava Opa, aqui a gente precisa tomar cuidado também Deixa aqui assim 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 Pam, pam, pam Pam, 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 pam Beleza Aqui a gente já puxa também desse lado Pra já fechar Boa Nossa, a gente... Galera, a gente fez no horário certo Aqui a gente dá uma puxada também Já que é tipo... É transição de... De bloco A gente precisa dar uma puxada maior Beleza Dois blocos eu acho que tá de bom tamanho Assim Nenhum mob vai pular Vai pular Então, por enquanto Tá... Tá bom Tá bom Tá bom assim Vamos ver desse lado Desse lado aqui também Tá bom Vamos pegar assim Trinta Beleza Ó Nossa Que timing perfeito Galera Agora a gente vai usar o nosso Civ Pra gente conseguir o Boney Mew A gente vem aqui Coloca a Dust Clica no botão direito A gente vai... Já conseguiu Conseguiu o Boney Mew Então vamos conseguindo mais coisa Porque quanto mais coisa melhor Ali do lado esquerdo... Direito Direito vai falando o que a gente consegue A gente conseguiu mais Boney Mew Alumínio Você vê que a gente consegue... Ó lá Lead A gente consegue muita coisa Muita coisa Ó Beleza Nossa Olha o que a gente já tem É Iron? Não Alumínio Team Beleza Vamos ver se a gente já consegue fazer Ó A gente precisa de Water Bottle É Manual Submit A gente consegue Claim Reward A gente vai conseguir uma Dirt Quatro Boney Mew E duas Water Bottle A gente deu uma Water Bottle Pra conseguir duas Valeu a pena Agora a gente vai precisar Dessas Sapling Saplings Water A gente ainda não consegue Drinking Mud Vamos ver A gente vai precisar de... Ai meu Deus Calma 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 Olha o que a gente faz Calma Olha o que a gente faz Pra deixar uma coisa mais... Pra... Pra gente conseguir passar melhor A gente faz assim ó Coloca aqui Coloca aqui E aqui a gente coloca duas Dusts Beleza Você vê que já tá de noite Deixa eu só tirar a musiquinha aqui do Mine Beleza Você vê que agora já tá de noite ó A gente consegue ver Cadê? Cadê? Cadê os Mobs? Cadê os Mobs? Cadê os Mobs? Cadê os Mobs? Cadê? 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 Hide Minimap Ué, onde? Eu queria... Eu queria que mostrasse... Aqui, Radar On Beleza Caraca Olha o tanto de Mobs Olha o tanto de Mobs Em volta da gente A gente tem uma arma aqui A gente também tem um baú Mas não vamos ainda não Vamos ainda não Beleza Nossa Deixa eu diminuir aqui o som Senão vamos explodir nossa... Nossa coisa Vai explodir nosso ouvido Beleza, galera A gente agora precisa de Dirty Water Bottle A gente vai precisar de uma Dirty E vai ter que tirar Água dela Beleza A gente tem três Glass Bottle Nossa, daqui a pouco a gente vai começar a ficar com... Vai ficar doido Porque a nossa Camel Pack acabou A gente vai pegar a Dirty E vai colocar uma Glass Bottle vazia do lado E a gente consegue a Dirty Water Bottle A gente completa a quest Claim Reward A gente ganha uma Water Bottle E uma Dirty Além da Dirty que a gente tinha Ó, a gente perdeu aquela Dirty É, a gente perdeu aquela Dirty Mas a gente ganhou Ganhou outra Dirty E uma Water Bottle Aqui a gente vai ter Tools of Trade Olha, isso daqui vai ser pra... Nossa A gente vai começar a mexer com Tinkers Da hora, da hora E galera, aqui a gente tem The Hard Road E tem The Easy Road A gente vai escolher o que que a gente vai seguir Eu vou escolher o Easy Road Porque olha só a diferença do que que a gente ganha A gente ganha Oak É... Duas Saplings Quatro Needle Gun Quatro Needle Gun Ammo Sessenta e quatro Bonnie Mill Isso daqui parece um Pão Shell Constructor E Elite Stone Energy Shell Enquanto do outro a gente ganha pouca coisa Então eu acho que eu vou escolher The Easy Road Porque aí vai ficar mais fácil E além do mais a gente tá jogando Hardcore Então vai ser muito YOLO Se a gente escolher o Hard Road Mas beleza, galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Favorite o vídeo Pra já divulgar você no canal Se inscreva no canal Pra você ver outras atualizações E se você quiser Mais episódios dessa série Comenta aí Deixa aquele like Então até o próximo vídeo, galera Fuuuui